Você provavelmente gosta de doce, não é mesmo? Eu gostando de doce que se deixar eu como até açúcar Não, açúcar também não, né? Já exagerei um pouco aí Guarda aí, gente, o açúcar Vou comer depois que eu gravar Tome, menino Mas hoje eu tenho certeza que os doces que eu vou te mostrar não vai dar vontade de comer não, meu irmão Ih, mas não vai mesmo E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Se não estiver bem, vai ficar agora porque eu cheguei na área, vocês sabem, quando eu chego na área Não vai fazer diferença nenhuma, mas eu cheguei mesmo assim Hoje nós vamos analisar os 5 doces mais bizarros do mundo Ah, talvez não seja só 5, pode ser mais, não sei, você só vai ver Se você ver o vídeo até o final, ele faz o marketing dele, entendeu? Ai, eu me dei corria! Vamos começar por essa aqui É uma balinha, se chama Camel Balls E sim, como você tá vendo aí na foto São as bolas do camelo Eu não sei o que é que passou na cabeça de uma pessoa que teve a ideia de criar um doce desse, gente Não, porque eu imagino assim, a pessoa deve ter ido lá Num deserto, que deserto? Qualquer deserto aí que tem um camelo Viu as bolas do camelo e falou Vou fazer um chiclete E o duro que tem gente que compra Eu não tô acreditando que a Finney teve coragem de fazer um diabo desse E botar pras crianças e comprar E ainda tem um líquido vermelho dentro Se você acha que a bola do camelo já era bizarro É porque você não viu essa aqui, que é a cera de ouvido Isso mesmo, gente Tem gente vendendo cera de ouvido Esse é cera de ouvido de verdade Provavelmente deve ser, né? Taca açúcar, dá pras crianças comer As crianças compram tudo E aí, gente, é esse doce aí que se chama Ears Wax Rai Lorena Como que fala? Como que fala? Ears Wax Estou impressionado que cada pacotinho custa 8 dólares 75 centavos, gente 8 dólares vezes 5 sobe 5 vai 3 raiz quadrada Dá quanto? Vários reais E como você pode ver aí na foto Está esgotado Ou seja, tem muita venda Se eu soubesse que cera de ouvido dava tanto dinheiro Eu tirava minha cera de ouvido Tacava uma tricuia de açúcar Botava nos pocotinhos E dava pra vender Em terceiro lugar Temos essa aqui, gente Que está escrito também em inglês E não sei por que, né? Esse povo Ainda bem que não está vendendo no Brasil Que isso aqui nada mais é Do que casca de ferida Alguém teve a brilhante ideia Deve ter pensado Vou revolucionar a indústria dos doces Nada mais certo do que fazer o quê? Uma casca de ferida Tem criança que come casca de ferida? Pelo amor de Deus Não, porque Uma pessoa ter a ideia De fazer uma casca de ferida doce É porque ela deve ter visto muitas crianças Comendo casca de ferida Criança real estranha Eu comi a terra mesmo Vomitir, gente Quem nunca comeu terra? Tu já comeu terra, eu sei Agora, esse aqui é demais, gente Tem até o comercial Aí um menino pega a casca de ferida Está andando de skate Caiu de skate, entendeu? Larca a cara no chão Tira a casca da ferida do joelho Taca na boca Em segundo lugar O cigarrinho de chocolate ao leite Isso mesmo, gente Estavam vendendo cigarro Em forma de chocolate Para criança E ainda que deu muito B.O. Diz que foi babados forte Esse cigarro foi até proibido De ser fabricado Quer dizer, esse cigarro Também parece tanto com cigarro Que eu já até me atrapalhei Aí parece que deu processo Baniu A empresa faliu Mas também uma ideia besta dessa Fazer um cigarro Para uma criança Ué, o que fizeram Com tanto cigarro Que tinham fabricado? Derreteram o cigarro E fizeram em formato de tartaruga E aí tu come a tartaruga Estou brincando, gente Tortuguita não é dessas coisas, não Inclusive, dona Tortuguita Se quiser me mandar uma caixa De Tortuguita Eu super aceito E aí, bora fechar? Em primeiro lugar Está esse doce aqui Que eu falei Gente Não é possível E é isso mesmo que você está vendo É bosta de porco O que as pessoas acham que as crianças são, gente? O que eu não falo? Antigamente tinha o quê? O Big Big Uma baba de bruxa Tem aquele pirulito que bota assim, ó E taca na boca, obviamente E explode na boca Inclusive, eu já experimentei ele Está no vídeo de provando doces Aqui no card Aí o card não aparece Eu quebro a cara Mas está aqui Está aqui, gente Em algum lugar vai estar aqui o vídeo Depois vocês vão lá Voltando Esse doce aqui Vem separado, tá? É o porco e a bosta E vende bastante, gente As crianças compram isso Eu fico chocado Passado que as crianças estão comprando bosta de porco Ela diz que as crianças é o futuro do país Que futuro é esse, gente? Que come bosta de porco? Ah, mas hoje eu não quero comer uma bosta de porco Tem outras opções Trabalhamos também com bosta de vaca Tem o cocô do cabrito Temos várias opções Um negocinho desse custa 25 dólares, gente Vamos fazer as contas Sobe 5, vai 2 raiz quadrada Vai dar a mais de 100 reais um negócio desse Gente, mas o vídeo foi esse Não se esquece de se inscrever aqui no canal Deixar seu comentário O seu like, o seu dislike Não tem problema Deixe o que você quiser Me segue lá nas redes sociais E é isso Tchau Até o próximo Gente, não é possível que todo vídeo Todo final de vídeo tem uma presepada Ou eu caio Ou eu bato a cara na câmera Ai, me saiu em corda Tchau